Sente seu gosto uma vez Na minha pele que ficou Preciso que agora não saia mais O que ferveu entre nós De febre fez delirar Desejo sentir mais uma vez Desejo sentir mais uma vez Pode cantar, pode cantar Desejo sentir mais uma vez É assim que você sabe, né? Desejo sentir mais uma vez Só mais uma vez O coração consentiu A mão no mundo abraçou Suave nos envolveu Nesse mel De controlável Querer os olhos se deram sinal No atafato eu fui todo o seu A tempos que eu desejo Sentir este gosto Se fez muito melhor que esperei As poucas lucas Mãos no cio A pele Se arrepiando Ao toque macio Se arrepiando ao toque macio Sente 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 Na minha pele que ficou Porém sinto que agora não saia mais O que ferveu entre nós, o que ferve fez delirar Desejo sentir mais uma vez 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 Só mais uma vez Nos braços decimados, pretendo ir pro vento Me lanço, laço em qualquer desafio Exposto a este mel, a ponto de estar Disposto a trocar pelo meu Lugar no céu, meu lugar no céu Meus vícios, minhas paixões Meu lugar no céu, fica tão vazio Sem um beijo seu, me mostre o colho seu Entregue pros liões, quero sentir mais uma vez Desejo 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 sentir mais uma vez Obrigado.